O que é o mercado de leite? Na propriedade do Sr. Lacy de Bernardini Rigoni, cliente Matsuda há uma década, na região de Jaru, no estado de Rondônia, registramos o trabalho realizado na produção de leite e o melhoramento genético que vem promovendo para atingir sua meta de 2 mil litros dia. Eu cheguei em Rondônia no ano de 1990, como madeireiro, e daí fui trabalhando, aí resolvi entrar na pecuária, formamos a fazenda no Vale do Anari e há 14 anos começamos essa aqui, era todo mata aqui, e há 5 anos eu entrei no ramo do leite. Ele fala também da importância de investir corretamente na nutrição de seus animais, do suplemento ao pasto, bem como a utilização das técnicas de reprodução, de encilagem, o bom manejo no bezerreiro e da assistência do representante indicando o produto correto com orientação, inclusive, da zootecnista na região, Gil Cicléia Souza. E nós estamos aqui hoje com 57 vacas, nós estamos com 700 litros. Mas a minha meta é chegar a 1.500 litros, 2.000 litros rapidinho agora, que eu estou renovando o meu gado. Eu quero o gado aqui acima de 20 quilos, 25 quilos para cima. E eu já estou no meio do caminho, é só ter coragem, força e tocar. Aqui nós fizemos o piquete, os módulos, com 1.250 metros quadrados cada um, e aí come 15 vacas por dia. E claro, com a complementação da silagem, da ração, porque a vaca que produz, ela tem que ter ração, porque ela produz pela boca. Aí a silagem faz silagem para o ano inteiro. A minha silagem, esse ano, ela não terminou, já chegou a outra colheita. Então, come silagem o ano inteiro. E na época da seca, a silagem é a que salva a gente, porque o pasto seca, as vacas que estão a pasto aí, o que ela vai comer, se ela não tiver uma silagem? Ela não vai nem manter o leite para o bezerro. Nossa ordênia, ela é toda automatizada. Ela dá teta da vaca, vai direto para o tanque. E nós temos corral, temos piquete do bezerro, tem a bezerreira, que o bezerro quando nasce, ele fica 40 dias aqui preso para evitar estresse, principalmente na época da chuva, para não dar peladeiro, para não dar outras infecções no imbigo, e muitas outras coisas. Eu já tenho 10 anos que eu uso matiçuda, a fazenda inteira. A primeira linha do gado tem que ser o sal, porque sem sal você não faz nada. E depois ter capim, ter capricho com o gado, primeiramente, remédio. Bem, o que nós vemos aqui na fazenda cafeeira, é um exemplo de como deve ser feito na realidade em todas as propriedades. Por quê? É uma propriedade que busca produtividade, que busca produção animal, especificamente nesta propriedade aqui, eles buscam o quê? Aumentar cada vez mais a sua produção de leite com uma área pequena. Então, nós temos aqui uns piquetes de 1.250 metros quadrados de mombassa. No período da seca, esse pasto, ele é irrigado, e isso vai fazer com que haja alimento para o rebanho durante todo o ano. Atrelado também a essa questão de pasto bem manejado, há uma preocupação também muito grande, que é com a conservação de forragem para ser utilizado no período da seca. E aqui, especificamente, é utilizado a silagem de milho. Isso vai fazer com que o rebanho, durante todo o ano, mantenha a sua produção, mantenha um rebanho com um bom escório corporal. Junto também a parte nutricional desse rebanho, não só pasto, mas também é importante que haja uma importante suplementação mineral. E isso vem sendo feito através do uso do top milk vitaminado para essas vacas, que recebem no momento da ordenha uma ração concentrada, e a pasto elas têm também o uso do top milk pura e à vontade no coxo. Assim também como os bezerros que recebem o suplemento mineral específico, o top bezerro precoce, que também já está sendo suplementado, todos esses bezerros, garantindo o quê? Uma futura matriz mais saudável, porque essa é a intenção também da propriedade, a partir do momento que começa a trabalhar com a inseminação artificial, que busca trabalhar com a fível, que produzir dentro da sua própria propriedade, a sua futura matriz, reduzindo também o seu custo de matriz futuramente. Aqui em Rondônia, especificamente no caso da cidade de Jaru, nós temos avôtes representações através do Diego e do Niltinho, eles que são responsáveis por atender os nossos pecuaristas aqui nessa região. E como em todo o estado, o relacionamento dos nossos representantes é muito importante, é mais que uma relação de cliente-vendedor, e sim uma relação de amizade, em que os pecuaristas têm uma confiança muito grande no que os nossos vendedores falam, que são já muito bem orientados com informações técnicas, e isso a partir do momento que eles começam a trabalhar com os nossos produtos, eles passam a comprovar tudo aquilo que é dito para eles no momento da compra. Legenda Adriana Zanotto